Aperte X pra esquipar a intro. Não, vamos ver a intro. Vamos ver a intro. Ok. Cadê a intro? Ai. Jogo de furry! Jogo da wazui! Jogo de furro, chat! Meu Deus, ela é bem gordinha. Peraí, ela é eu? Será que eu sou ela? Eu sou ela? Será? Eu vou ser ela? Oh, minhas estrelas. Estou cansada. Que dia longo. Tá. Parece que vou continuar chegando em casa cada vez mais tarde. Mas é como a vida é às vezes. Eu não vou desistir. Eu deveria ir dormir agora. Eu preciso acordar amanhã cedo e fazer o café da manhã, né? Para o pequeno. Ok. Porta abriu sozinha. É um jogo de furro, é um jogo de furro. Mama, mama. Júnior, o que raios você está fazendo acordar dessa hora? Você sabe que você tem escola amanhã. But mama. Mas mama. O homem do livro vai me pegar. Ah, ah, não. Não, não. Não, chat. O homem do livro, não. Todos os homens. Menos o do livro, cara. Hã? Que homem? Que livro? O homem do livro de história. Olha. Meu Deus. Parece o Babadook, mano. Você já viu o Babadook? O homem da janela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, ele é careca. O homem é calvo, chat. Ele é calvo. MDS. São Coelho Falante. Se nem está brisada ou não. The man from the window. Ó, o homem da janela é um cara meio estranho. Com seus olhos bem grandes e seu nariz arrebitado. Só me maltratam. Por que que ele só quer dizer olá? Quando ele sorri de orelha a orelha, ele fica te olhando na noite silenciosa. Através dos becos e através dos quintais ele vai. Sempre tentando se manter fora da visão. Coitada da Azui. Tá. Ele silenciosamente te espreita pela janela. Buscando apenas uma coisa. Um novo amigo. Porque o homem é muito, muito solitário. Uma vez que você escute o tap, tap, tap. Na janela. Você sabe que ele encontrou um novo amigo para brincar. Ô, meu Deus, chat. Não quero brincar com ele não, cara. Chat, não. Não tô afim de jogar esse jogo não. Tô de boa. De agora em diante, você tem cinco minutos antes que ele entre. E te leve. Mas não tenha medo. Segure ele por cinco minutos e ele sairá. Ok. Ele irá caminhar. Ele irá se agachar. Lurch. Eu não lembro o que é Lurch, tá? O lugar debaixo do espelho é onde ele procurará. O homem irá fazer o seu melhor, tá? E depois ele irá te procurar onde você descansa. Ele não tem amigos e nem família. Nem filha e nem filho. E depois ele vai ver o lugar onde você bota água. Chat, me ajuda, tá? Lembra desses lugares, tá? Tá? Ele vai olhar. Hã? Onde o pão é quebrado? Where the bread is broken. Ele vai olhar onde o pão é quebrado? Meu Deus, chat. Tá muito confuso isso. Ele é muito audacioso. E daí ele vai olhar no lugar que fica gelado. Junior. Esse livro é pra pessoas se sentirem medo. Ok. Eu já fiquei com medo, filho. Eu tô com bastante com medo. Não quero jogar mais. Você é muito jovem pra ficar lendo esse tipo de coisa. Vai deixar a sua mente de criança com muito medo. But Mama! Eu vi ele do lado de fora. Eu realmente vi. Ah, não. É só um livro, querido. Não é real. É real sim, Mama. É real, Mama. Mama furrou, Mama. É real. O homem careca da calvície, Mama. Agora, coloque... Hã? E vai... Coloque... Se eu quero te dar swim, mas se eu dar, vai ficar puxando meu dinheiro todo mês? Ou não? Se tu cancelar, não, Fado. Tá. Nessa velocidade... You won't wake up. Tá. Nessa velocidade, você não vai acordar. Hã? Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não. Sem tap-tap, mano. Sem tap-tap, mano. É ele. Ele está lá fora. Calma, Júnior. Seja logo que está lá fora, eu tenho certeza que não é um monstro. Que susto. Do nada eu vi um tap-tap-tap na minha janela. Não, o chat não viu, não. Não, não. Começa, chat. Não começa. Tá repreendido o nome do senhor. Júnior? Sim? De onde você tirou esse livro? Estava na mesa quando eu cheguei em casa da escola. Você comprou pra mim. Certo? Uma das maiores músicas de todos os tempos. Uma das maiores músicas de todos os tempos. Oh, meu Deus. Isso não é bom. Por que não é bom? Mama? Mama? Cadê o Júnior? Júnior? Hã? Júnior? Me siga. Segue a mama. Vou levar minhas chaves. Ok? O que é isso? Deixa eu ver. Vamos abrir. Tem donuts. Eu deveria comer esses donuts? Será? Júnior? Quer um donut? Não, me segue, me segue. Meu filho, me segue. Posso pegar a cadeira? Ah, o Júnior pode se esconder debaixo da mesa. Eu não me lembro. Onde é que tá o livro, chat? Onde é que tá o livro? Eu tenho um inventário? Ah, aqui, ó. Ele só quer dizer olá, tá? Ok. Ok. Ah. O lugar debaixo do espelho é onde ele vai procurar. Debaixo do espelho. Eu vou esconder ele aqui. É a conquista! Tá, eu tô escondendo ele aqui. O que acontece? Ah, esse número aqui é real? Será? Tá, eu escondi o Júnior. Ele vai ver aqui, né? Nossa, eu posso me esconder aqui? E vai funcionar? O homem apareceu na porta exatamente às duas da manhã. Eu fiz errado, chat. A porta estava destrancada. Ah, eu devia ter trancado. Então ele entrou. Droga, eu devia ter trancado. O homem viu uma caixa de donuts em cima da mesa. Ok. Ele comeu todas elas em um minuto. Ah, eu tenho que enrolar ele. Eu tô muito bem escondido, beleza? O homem olhou debaixo da... Mas não encontrou nada. Ok. E ele vai olhar pra direita e não tem nada. Só tem uma mulher do tamanho de um mamute dentro de um negócio. Ele olhou debaixo da cama. Ok. E não achou nada. Tá safe por enquanto, chat? Era duas e dois. Ele é muito cego. Não. É minha bundinha, pô. Oi? O homem encontrou seu novo amigo. E agora? A gente vai ser amigo? O que que acontece? Eu tô com medo? O cara tem miopia de milésio e ela não é possível. O homem se foi. Você pode sair agora. Ah, ele ficou sem a mãe, chat. Tadinho. Meu Deus. É real. Ele foi, mãe. Mama? Você pode parar de se esconder agora. Por favor. Meu Deus. Tadinho, chat. Ai, mas eu entendi. Nossa, achei o jogo muito legal. Ok, passou. Vai. Júnior. Tá, vamos trancar a porta. Isso é certo. Calma, não é pra mim sair. Eu saí? Não, eu quero trancar a porta. Calma. Ih. Como é que eu tranco? Não, não quero olhar, cara. Não tranca, chat. Abre o donut lá. Vou abrir, vou abrir. Tá. Abre o donut. Tá, eu não posso me enrolar. Eu não posso me enrolar, chat. Deixa o donut aberto. Eu posso mandar ele se esconder aqui. Parece um bom lugar. Ele se esconder ali. Eu posso deixar. Ah, eu posso colocar ele na frente da porta. Mas vai custar dois minutos. Mas acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Isso. Tá. O garfo. Ah, eu posso eu mesmo me esconder debaixo da coisa. Mas antes eu tenho que esconder o moleque antes. Tá. Eu definitivamente não posso colocar ele aqui e não posso me colocar aqui. Fecha as portas. Aqui também não é um bom lugar, né? Essa luz, ela faz algo? Não. Caraca, se eu abro a porta... Hã? Não tem nada nessa porta? Ah, essa porta só bloqueia. Ah. Tá, então vamos bloquear. Esconde ele no banheiro? Não, mas se eu esconder ele aqui... Não é uma boa não, charge. Peraí. Fecha a porta do banheiro. Ah, tem como? Calma. Como é que eu troco os itens, tá? Tá, isso significa que trancou? Não. Dozi o tempo? Hã? Falta um minuto. Moleque, vem cá, me segue. Aqui, 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 aqui. Ah, se esconde aqui. Tá, calma. Ah, me ralei, ó, chat. Acho que me ralei. Eu não caibo ali. Onde é que eu caibo? Aqui. Se eu trancar. Ai! Ai, deu ruim. Ai, deu ruim, chat. Eu demorei demais. Tá, mas vamos ver o que acontece se ele não conseguir abrir a porta. Tá. Ele perdeu 30 segundos batendo na porta. Ok. Levou ele mais de um minuto pra quebrar a porta barricada. Tá. Ele perdeu um minuto. Era duas e uma. Tá. Ok. Ele vai comer os donuts. Ele vai pegar a mama furro, né? Eu vou um minuto pra comer tudo. Era duas e dois. Ah. Não. Já era. F. Olá, Marilene. Ah, droga. Droga. F, chat. F. Tadinho do Junior, chat. Cadê a mama? Eu vou encontrar o meu. Eu tenho que... Ah, ela tá falando com a polícia, eu acho, né? É, ela tá falando com a polícia. Droga. Lá se foi. Tá, esse jogo não tem... Não dá muito medo, não. Ele é tranquilo. É aleatório o livro. Ah. É, capitei. Capiche, capiche, capiche. Mas tem um que é garantido, que é trancar a porta, né? Acho que trancar a porta é garantido. Não tem como não ser. Trancar aqui, acho que é... A new friend, tá? Ok. Tá, next he will check the place which holds water. Tá. Então, não... Não ser o lugar da água. Depois ele vai ver o lugar gelado. Tá. Aqui, esses primeiros dois lugares, não. Depois ele vai na cama. Ok. Tá. Então, os últimos lugares é aqui. Então, vem cá. Vem cá, Junior. Vem cá. Tem que deixar ele nos últimos lugares, né? Segue a mama. Se esconde no último lugar que ele procurar. Sim, é o que eu tô vendo. Aí eu boto o Junior aqui. Isso. Vai. E eu vou pra cá daí? É, né? Eu vou pra cá. Né? Não? É sim, pô. Ó. O lugar debaixo do espelho. Where bread is broken. Como assim, cara? Sim, eu vou trancar as portas. Isso sim. Calma. Vai pra mesa? Tem certeza, chat? Tem certeza? Tá bom. Tá bom. É isso, né? Não falta mais nada, né? Não vai acabar o tempo, não? Não vai, não? Eu acho que não era a mesa. Vocês estão... Vamos ver. Tá. Esqueci do donuts. O donuts, chat. O donuts. O donuts. O donuts. Ah! E o donuts. Fuck! O donuts. Calma. Tem como existe? Não. Cara, é assim. Ele não seguiu a ordem. Seguiu? Ele seguiu a ordem? Calma aí. Vamos ver. Vai que a gente dá sorte. Vai que a gente dá sorte. Eu acho que não, né? Acho que não vai dar sorte. Ai, que... Que ódio, chat. Que ódio. Que ódio, chat. Que ódio. Que ódio. Ai, olha que ódio, chat. Olha que ódio. Não! Não olha, não. Pega. Abre. Não! Que ódio, chat. Que ódio. Que ódio, cara. Que ódio. Que ódio. Ai, que merda, velho. Ai, cara. Eu não tanquei o Bostil. O Bostil, chat. Maldito Bostil. A carinha dela fofinha. Ela é um anjo. Calma. Tá, mas agora a gente entendeu. Agora a gente entendeu. Na próxima a gente ganha. Bora. Não esquece. Não vou esquecer. Tá. Eu vou... As coisas sagradas não pode esquecer. Bora. A gente skipa aqui. Vamos embora. E... Vamos no sagrado primeiro. Vamos no sagrado primeiro. Abre aqui. Isso. Deixa aberto. Open the box. Pega a chave. Tranca. E bota o couch. Isso. Feito. Agora a gente olha o livro. Tá. Interessa a última página, né? O lugar debaixo do espelho. Então a gente coloca ele debaixo do espelho, certo? A gente bota ele deba... Não? O último lugar é o debaixo do espelho. É ele debaixo do espelho, não? Como não, cara? Sim ou não? Ó. Na última página. É sim. É sim, é sim. Tá. É isso, né? Tá. Tá, e eu? E eu fico aonde? Eu fico no penúltimo lugar. O lugar... Que segura a água. É aqui? É aqui? O lugar onde ele guarda a água. As duas últimas páginas mostram os dois primeiros lugares. Ah, tá me tirando. Tá me tirando. Tá. Eu me coloco na banheira. Calma. Mano. Se eu não me... Eu me coloco na banheira. Eu tô muito confuso. Eu vou rezar. Eu vou rezar. Tá. Vou rezar. Se não for, eu vou ficar muito pistola. Se não for, eu vou ficar muito pistola, chat. Se não for, eu vou pistolar. 2 e 1. 2 e 1. Pegou o donuts. Tudo certo. Tem que ser agora. 2 e 2. Ok. Tranquei. Tranquei as portas. Tranquei as portas, né? Eu tranquei, né? Eu tranquei, né? Eu acho que eu tranquei. Eu acho que eu tranquei. Calma. 2 e 3. Ok. Isso. Tá. Fiz certo. Fiz certo. Ele olhou debaixo da cama. Não encontrou nada. Agora ele tem que olhar debaixo da mesa. Pra eu ganhar. Ok. Ganhei. Por favor. Por favor, moço. É a conquista. E não achou nada. E vai embora. Era 2 e 5. O tempo do homem acabou. E ele sabia. Então, como ele chegou. Ele foi embora também. Eu quero ver o final. Ganhamos, né? GG, chat. GG, GG. O que vai acontecer? Meu Deus. Fecha a porta, senhora. Mamãe, ele se foi? Ele se foi. Não se preocupa. Eba. Eu sabia que a gente podia fazer isso. Ah, não. O quê? Ele comeu todos os donuts. Ah, pelo amor de Deus, Júnior. Júnior, tu ia ser raptado. Ia ser ousado de churrasco, Júnior. E tu tá preocupado que ele comeu os donuts. You fucking kidding me, bro. Dane-se a boa do donuts, Júnior. Ah, meu Deus, filho. Não me deixa com medo assim. Eu vou te trazer mais do trabalho amanhã, ok? Ok. E, Júnior? Hã? Sem mais livros amaldiçoados, ok? Eu não tô a fim de lidar com isso de novo. Ah, não. Não, 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 não. Mas o que nós vamos fazer com a mulher da porta? Não, tem outro livro. Quem? Ah, tava brin... Nossa, eu vou matar esse moleque, chat. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele lentamente, chat. Eu vou matar ele lentamente. Eu vou matar, velho. O que que eu faço com você, hein? Nossa, eu ia dar uma surra nesse moleque. Eu ia dar uma surra nesse moleque, velho. É isso. É isso. Zerado, zerado, zerado. Dizendo, zerado. Por favor, eu vou matar ele. Mas tapas para mim. Vamos lá. Vamos lá.